Vamos ver quem vai dar o maior pulo. O 1 é R$ 5,00, o 2 é R$ 10,00, o 3 é R$ 20,00, o 4 é R$ 30,00 e o 5 é R$ 50,00. Vai Julinha! R$ 10,00! Aê! Vem a buscar seus R$ 10,00! Seus R$ 10,00 está aqui na mão, pega aí! Obrigada! Aê! Raniele! R$ 20,00! De primeira está aí seus R$ 20,00! Obrigada! Silvano! Vai Silvano! R$ 20,00 já saiu Silvano! Julinha! R$ 5,00! Vem a buscar seus R$ 5,00! Está aí seus R$ 5,00! R$ 5,00! Pode pular ou não pode ficar mais? Não! Não pode! Nada a ver! Vai! Julinha! Silvano! Não pode ir do 2,00! Esse aí já saiu não? Não! Já saiu! Julinha pegou os 10! Agora vai ser dois pulos vai! Não! De lá! Deve começar daí não! Do começo! Dois pulos! Um! Já pôr 30? Não! Dois! Aê! Está aí! Três notas de 10, viu? Sempre! Aê! 30! Só tem agora os R$ 50,00, viu? Vamos ver quem vai ser o sortudo aí, ó! Um! Ixi! E agora? Aê! 50! 50! Eu pensei que era Silvano que ia vencer nessa, mas não foi dessa vez! Vou fazer a mulher pegar na minha cara!